Caraca, arrepiou moleque, nossa véi E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, um mistério mano, algo assustador que eu vou mostrar pra vocês aqui Pode fazer algum sentido, também pode não fazer nenhum sentido, mas é uma coisa pra se discutir Bom, não é de hoje que eu venho ouvindo alguns canais lá fora, gringo Falando a respeito de um possível monstro dentro dos esgotos de Los Santos Velho, e quando se fala de monstro, fantasmas, essas paradas assim, a gente não pode ignorar Até porque, dentro do GTA V, existe um fantasma, certo? Não sei se vocês já viram, lá no Monte Gordo, tem a aparição de um fantasma E em relação a alienígenas, né, extraterrestres Alguns parece que é meio que alguma coisa do governo Mas algumas coisas me parece que realmente é verdade Na questão de dentro do jogo, de ter alienígenas e tal Tem aquele alienígena que tá congelado lá em Northampton Tem aquela nave espacial, certo? Aquele disco voador no fundo do mar Que, né, a gente já mostrou aqui no canal Que numa das screenshots do GTA V Antes de sair o jogo, quando foi lançado as screenshots Já tinha meio que uma marca no céu Numa screenshot que o Trevor tá com isqueiro na mão E queimando a fazenda do Zonews Cês tá ligado nessa missão E tem um risco, né, aqueles riscos que normalmente os aviões fazem Se vocês tão vendo aqui Eu tô, não sei se vocês tão vendo Mas eu tô, de, é, mexendo aqui E tem um risco, né E esse risco, se você for pegar ali Aonde tá a fazenda E onde aquele risco tá caindo É o risco onde cair um disco voador Então, é, falando dessas coisas É, fantasma, alienígenas E agora monstro É uma coisa que a gente tem que parar pra ouvir E tem que discutir Se tem, faz sentido ou se não faz sentido Bom, enfim Eu tô aqui no esgoto de Los Santos, certo? E todos nós sabemos que Existem alguns barulhos aqui, né, galera? Tem alguns sons aqui nesse esgoto E existe um lugar aqui Que vocês vão ouvir um barulhinho, velho Que, mano Eu vou deixar bem claro Não vou mostrar monstro nenhum pra vocês Meu Deus, o Dinato vai mostrar o monstro Não, não Você não vai ver o monstro Aqui Mas o barulho, certo? O barulho Faz a gente, é Acreditar que a Rockstar Pensou apenas na questão do barulho Pra assustar Tá ligado? Tem muito easter egg de filmes Tem muita missão Que é semelhante a filmes E tem vários filmes Esses monstros, né De dentro de esgoto e tal Os mais trechos Os mais antigos Antes De eu ir no ponto Eu vou mostrar pra vocês aqui Um programinha Que é um programa O programa mais famoso, né Do... Do... Que foi já inventado Que é o Open 4 O que é o Open 4, galera? O Open 4 É um programa Que ele abre Todas as pastas Do GTA 5 É como se fosse um hackzinho Tá ligado? Não é possível fazer isso No Playstation 4 Muito menos Xbox 360 A não ser Nos videogames desbloqueados, né Que são o... O Playstation 3 E o Xbox 360 Então a gente tem esse programa aqui Que é o programa Que você vê O cara colocando Ferrari no jogo Você já viu várias vezes isso, né Tipo... Às vezes tem esses caras Que fazem essas novelinhas O cara bota Ferrari no jogo O cara adiciona um... Um boneco O Goku no jogo Adiciona o Thanos, né O Homem-Aranha no jogo Esse programa Ele abre o jogo inteirinho E nós Conseguimos Quando sai DLC Por exemplo, sai um DLC A Rockstar Ela lança aqueles carros, né No dia E depois ela vai lançando Durante a semana E através desse programa A gente consegue Isso só funciona pra PC A gente consegue Descobrir quais são os carros Que estão pra sair Então Aqui, galera Deixa eu abrir esse programa aqui Pra vocês verem É o som Que pode Que faz a gente acreditar Que realmente Possa existir um monstro no jogo Se liga Ó Aí você fala assim Dinah, isso é o som De uma motosserra ligando É, tem motosserra no jogo? Já viu alguma motosserra no jogo? Tem esse som também, ó Ó E esse aqui São três São três sons Dessa sequência Ó Certo? Mas o mais arrepiante É esse Que é tipo um rosnado, né Tá ligado? E esse daqui Esse aqui a gente pode Interpretar de várias formas Certo? Esse E esse daqui Certo? Mas esse daqui, ó Ouviram? Eu vou aumentar aqui um pouquinho Mais o som, ó Do jogo Vou deixar o som do jogo Que a gente vai precisar ouvir muito Vou colocar de novo Então esse som Está no GTA V E esse aqui, ó Certo? Bom Pode ser Ou não ser Um som De um monstro Certo? Pode ser um som qualquer Como eu disse Dá pra interpretar De várias formas Mas Você vindo Aqui No esgoto Você pode ver Que você escuta Alguns sonzinhos de água Certo? Tipo Puxadinho Nessa parte que eu tô aqui Mas se você Dar uma avançada Um pouquinho pra frente A gente já vai conseguir Ouvir outros sons E é normal Dentro do jogo Até mesmo Se você Tem som de trânsito Mesmo que não tenha trânsito Alguns lugares Que você tá Não sei se você já percebeu Mais próximo Da casa do Michael Você escuta Tipo Sabe gente pulando na piscina Dando aquele grito Uh! Pulando na piscina Mas você anda No derredor Você não vê ninguém Pulando na piscina Você não consegue encontrar Então A Rockstar Ela colocou Alguns sons De ambientes Não é porque tem um som É que você vai encontrar Alguma coisa Tá ligado? Então por isso Que pode gerar É Na Ó Começou Ó Vocês ouviram Tudo Ó Ó Parou Então é uma coisa Que fica batendo E para Não é uma coisa Assim que Ah Passou um Trem Passou o metrô Lá em cima De nada Tá fazendo esse barulho Calma que não é Isso não é Só esse som Vamos avançar Mais um pouquinho Aqui Isso aqui Todo mundo já deve Ter ouvido Ó Mais para cá O som Ele fica mais alto Ó Você viu que Deu uma parada Tudo Ó Aqui Nessa área Parou Certo Olha isso Você vê que Que eu paro Quando eu paro O som Para Voltou Ó Você tá vendo que tá pingando Essa água Aqui ó Tá pingando Essa água Ó Ó E mais pra cá O som Vai ficando mais alto Certo Não sei Vamos avançar Um pouquinho Ó Essa área aqui É a área mais Estranha assim Cara Do jogo Deixa eu ver O que tem aqui em cima Ó Tá muito longe Do Ó Você viu que Eu peguei Usei a câmera Aqui ó E meio que Tá muito longe Do Da rua Tá ligado Ó a rua Que a gente tá passando Os carros Ó Certo Pode ser O som do metrô Também Acho que passa Aqui né O metrô Deixa eu ver Onde ele passa Ó Ó o barulho Como fica aqui ó Não sei mano Seguinte Mais aqui na frente A gente vai Vai ouvir Mais um som Tem as tubulações Vamos lá É muito estranho Esse som Velho Caraca Arrepiou Moleque Nossa Velho Vocês ouviram Esse som Ó Mano É uma vez Que Vou voltar Vou voltar Se eu vi Aquele Aquele rosnado Velho Me parece muito Com aquele rosnado Que eu mostrei Pra vocês Caraca Moleque Ó Vamos ver Se a gente Vai ouvir De novo Não vou Falar Cara O barulho Foi uma vez Velho Uma vez Mano Ouviu De novo Tá ouvindo? Caraca Como Mano Você lembra Aquele filme Alligator Velho O crocodilo Que tinha No fundo Do No fundo Não No 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 esgoto É um filme Muito antigo Velho Muito antigo Mas eu acho Se eu não me engano O nome do filme É Alligator E ele é um crocodilo Que ficava No fundo Do Do Nos esgotos Tá ligado Que as galerias Nos Estados Unidos É gigantesca Né Até Tartaruga Ninja Mora lá Debaixo Lá Até Tartaruga Ninja Lá E isso Pode ser um Easter Egg Galera Tipo Quer dizer Que Ah Eu vi Ali Monstro Não sei o que O dinata Vai mostrar Ou Encontrou De novo A segunda vez Que eu fiz Eu não Mas se você Fizer Aquele esquema Ali Com a câmera Olha lá Caraca Moleque Aqui É nessa área Bom Vou fazer A última vez Galera Para esse vídeo Não ficar muito longo Muito extenso É Eu falei demais No inicio E faz aí Entra no seu GTA Vem nesse ponto Aqui que eu tô E tira as suas dúvidas Mano Tira as suas dúvidas Abre no seu jogo Aí E faz o que você Achar melhor É o meio Que um rosnado Véi Ó De novo Pela última vez Bom O que vocês acham Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Você tem que vir aqui Pra focado Pra ver se encontra Ou melhor Pra ouvir Senão você Passa muito despercebido E o bagulho É meio que sinistro Véi Bom Se inscreve aí É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau